Socorro Pinga porra Que ah, que ah Posso tentar dar a volta mas porra Não garanto nada não Oh filha de uma puta Segura que é o pai, segura que é o pai Segura que é o pai Ai levei um Não Billy, não bota piru não Billy Ele caiu Ele caiu Ele caiu Sai Leo Pegue mais um Pegue um Caraca Caraca Levei os três Já tudo vai lá e mata Aleluia Aleluia Aleluia